Deixe o céu descer, passear aqui entre nós 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 Os anjos curadores, ministradores são liberados Nesta atmosfera da glória Se você precisa de um milagre no seu corpo Na sua mente cura, 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 cura Nesta hora Eu vejo pessoas prostradas na presença do Senhor E cirurgias celestiais começam a ser operadas Medicina sobrenaturalmente avançada Do céu descer, pren Kathar aqui entre nós Se você precisa de cura dzięki entre nós E deixe esse céu descer, passear aqui entre nós E deixe esse cérebro tocado nesta hora Deixe o céu descer, vá, cura, 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 cura deserves Com o que não temos ainda desenvolvido aqui embaixo Venham do céu Venham nos visitar Venham, venham Nos guiar Deixe o céu nos ver Com o poder, com o poder Com o poder, com o poder Com o poder, com o poder Vem trazer o que não temos ainda, Senhor Com o poder, com o poder 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 Anjos celestiais Venham os ministros Em favor Daqueles que um te dar a salvação Venham, 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 venham Venham Deixe o céu Com o poder, com o poder Com o poder, com o poder Deixe o céu Com o poder, com o poder Passear com poder Em Jesus Com poder Passear Com missão de alegria Com missão de risco 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 Com missão de alegria Um som de alegria Louvor em vez de depressão Louvor em vez de depressão Essa é a sua porção Essa é a sua porção Essa é a sua porção Nossa porção Pura herança Louvor em vez de depressão Louvor em vez de depressão Louvor em vez de depressão Essa é a minha porção Louvor em vez de depressão 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 O som de alegria O som de alegria O som de riso O som de alegria O som de riso O som de alegria Um som de riso Louvor em vez de depressão 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 Louvor em vez de depressão